Salve, salve, mancebos! Ai, caiu um pouquinho aqui. Sejam bem-vindos a mais um Fast Lap BMW GTE na pista de Suzuka, galerinha. Bora que bora. Tentar acertar uma voltinha aqui redondinha pra poder fazer o Fast Lap pra vocês, hein? Vamos lá. Dá aquela concentradinha básica e só bora. Tentar acertar. Tentar acertar. Tentar acertar. Boa! Conseguimos fazer uma voltinha. Boa! Tá suça! 43.8 53.8 Uma voltinha limpa. Dei uma erradinha no começo, na primeira perninha lá. Mas depois a gente pegou e acertou. Então, bora fazer o Fast Lap de BMW Suzuga. Galera, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sério, galera, se a gente não começar a bater a meta de 100 likes por vídeo, eu vou começar a ficar triste, hein? E não chegar na meta de 1.000 inscritos logo, galera. Bora que bora! Não é possível, velho. Não é possível isso aí, galera, me passar tanto feedback tão positivo dessas aulas e tal, do que eu ensino. E vocês não deixam o like, mano. Deixa o like. Vou começar a amaldiçoar vocês, hein? Seus filhos do ego. Bora! Primeira volta, primeira curva, galerinha. Freadinha bem complicada, freada leve. Puxa duas marchas pra baixo, ó. Pum, pum. Valeu, cachorra. Quarta marcha. Ó, deu uma traseiradinha aqui, galera, que eu pisei no freio com o volante um pouco torto. E aí, lascou com tudo. Já a cachorra para, assim, né? Ela é uma espalmada. Ó, aqui... Dando uma ordem aqui na cachorra, porque... Se não, ela fica latindo. Bora lá! Então, galerinha, aqui ó... Freou. O que que aconteceu? Quando eu tava aqui, quando eu fui frear, eu freiei um pouco forte com o volante virado demais. Então, acabou que o... O carro pegou e jogou um pouco aí a traseira. Certo? E acabou complicando aí... Vamos fazer o fast lap comigo aqui. Caladinha. Bora! E acabou que complicou um pouquinho aí. Por quê? Porque eu pisei demais no freio com o volante virado. Então, o carro já vinha bem no limite. E acabou escapando ali. Ó, escapou. Bem como eu fiz a redução também, tá? Então, o carro deu uma jogadinha de traseira, ó. Uh! Aí eu tive que corrigir. Porque como é que eu corrijo, galera? Tira o pé do freio. O carro escorregou a traseira. O que que eu fiz? Eu reduzi marcha e tirei um pouco o pé do freio. Ajeitei o volante. Aí continuei freando. Não fiz o contorno ideal por fora. Certo? Ó, aqui quando eu endireitei o volante, eu consegui frear mais forte com o volante um pouco mais reto, com o carro equilibrado. Certo? Freio de novo. Puxei segunda marcha. Tá? Ó, contorno aberto. Perdi um pouco a saída aqui. Dei pé, galera. Quando eu dei pé aqui, o que que aconteceu? Eu dei 80, 90% de pé no acelerador. E o carro deu uma jogadinha de traseira. Você vê na hora que eu acelero aqui, ó. Nesse momento aqui que eu acelero, ó. Acelerei e o carro vai jogar traseira, ó. Aí eu tive que ir segurando. Acelerei em pé cravado e aí o carro já saiu redondinho, ó. Deu uma balançadinha e eu controlei no volante. Certo? Mas de novo, essa curva não foi exemplo, mas foi rápida. Eu perdi um pouco o controle do carro, mas consegui ainda fazer bem rápida, tá? Entradinha do S, galera. Terceira marcha. Não cheguei a passar quarta. Mantive na terceira. Certo? Vim aqui de terceira, ó. Puxei pra cima das zebras. O máximo essas zebras aqui. Puxei pra cima das zebras. Dei uma leve tirada do pé aqui pro carro contornar. Certo? E entrar na curva. Acelerei de novo, ó. Cheguei no ponto de virada da alta curva. Puxa um pouquinho pra esquerda, mas chegou no ponto de virada. Já tira o pé. Breca de novo. Vai em cima da zebra, ó. Usa o máximo da zebra. Sai acelerando, tá, galera? Fazendo com que o carro tenha o contorne. Quando tu acelera, tu faz com que teu carro contorne um pouco. Certo? E aí, quando tu faz com que o carro contorne, tu faz com que o carro vire um pouquinho mais rápido. Certo? Joguei um pouquinho a traseira. Só tem que ter cuidado pra não fazer isso muito forte. Tá? Acelerei aqui, ó. Puxando o carro um pouquinho pra direita. Pra ganhar angulatura pra cá, ó. Puxei, galera. Já vê o carro. Já começa a virar pra não perder a entrada da curva. Porque aqui eu tenho que de novo ir em cima da zebra, ó. O máximo da zebra. Bem rápido. Eu prefiro fazer essa curva um pouco mais rápido. Tá? E não abrir tanto pra próxima. Certo? Mas, ó. Bem rápido. Puxo de novo um pouquinho pra esquerda. Já puxo pra direita. Mantenha o carro bem pelas zebrinhas aqui do lado de dentro. Se você freou, galera. Se você frear aqui e o carro vier muito pra cima da zebra, acelera de novo. Não deixa teu carro perder muita velocidade pra não vir pra cima. Se teu freou e o carro puxou muito pra dentro, significa que tu tá muito lento. Se tu acelerou e o carro foi muito pra fora, significa que tu tá muito rápido. Então, tem que encontrar a velocidade ideal de acordo com a tua entrada de curva. Certo? Então, eu entrei na curva de tal jeito, ó. Que a 150, 140, 135, ó. Sai acelerando já com o pé quase cravado. O carrinho diretor saiu com o pé cravado, ó. Aqui, galera. Puxa pra dentro. Ainda acelerando. E tira o pé quando você estiver entrando, ó. Tira o pé pra fazer teu carro contornar. Cuidado na aceleração. Pelo menos o setup do VRS tá bem traseiro aqui. Eu não tô acelerando integral. Tô acelerando 90%, tá? Tirei um pouquinho o pé. Quase que o carro foi lá fora. Depois cravei o pé, tá? Isso eu não tô com segurança com o carro ainda. Talvez mais treino, mais prática. Eu faço com que eu faça essa curva de pé cravado, tá? É... Vamos lá. Freia adiante da placa de 50, tá, pessoal? Já falei isso pra vocês. Falei na outra de Fast Lap de Ferrari, Suzuka também. Freia adiante da de 50. Um pouco antes, certo? Puxa rápido, quarta marcha. Mais ou menos na placa que eu vou virar um pouquinho depois da placa. Ó, passou a placa. Deixa eu botar aqui na câmera de cockpit. Já passou, ó. Passou a placa, ó. Freou, passou a placa. Já vira. Usa bem essa zebra. Tá, galerinha? Usa bastante essa zebra aí. Ó, passando bem na zebra. Controla teu carro. Depois crava o pé. Endireitou o carro. Já freia. Puxa a segunda marcha. Alonga o máximo que der aqui, ó. Faz essa curva bem rápido também. Deu uma traseiradinha. Dava pra ter entrado o quê, galera? Dava pra ter ido um pouquinho mais aqui. E ter puxado mais no ângulo assim. E ter conseguido acelerar melhor. E não ter pego a zebra, tá? Ter passado mais rápido aqui. Vocês viram que eu passei na zebra. Perdi um pouco o controle, mas não foi muito. Então dá pra bater naquela zebra ali. Só tomar cuidado. Certo? Ó, vem pela esquerda. Tá? Ganha angulatura, galera. Porque assim que você passar dessa curva, você vai brecar. Então é importante que você esteja com o carro mais reto possível. Se tu vier aqui por dentro pra dobrar, teu carro não vai tá reto o suficiente pra quando tu precisar frear. Então tu vem bem aberto. Puxa pra zebra. Ó, assim que passou a curva, freia. Freio reto, ó. O mais reto possível, galera. Puxa a primeira marcha. Na hora que você começar a virar o volante, tira o pé do freio, tá? Pro teu carro não escorregar de frente. Contornou, galera. Já tá no meio da curva. Já começa a acelerar. Ah, Fiblipe safado. Ó, tá no meio da curva. Mais ou menos você vai começar a acelerar saindo da curva. Tá? Deixa o teu volante virado. Não aparece o volante pra vocês. Deixa o volante virado. Certo? O meu volante tá muito virado aqui, ó. Mas deixa o volante virado. Sai desfazendo o volante. Na hora que você desfizer o volante, seu carro já saiu. Você começa a acelerar mais forte e depois integral, ó. Aqui eu já tô com o volante quase todo desvirado. Certo? Por dentro, né? Fica pela parte da linha interna. Deixa o carro abrir. Quanto menos você virar o volante, melhor, tá, galerinha? Ah, qual linha eu devo seguir nessa curva? O menos que você virar o volante. Tentar fazer virando o menos possível o volante. Frear de referência. Marcação de asfalto. Certo? Do cockpit. Freio um pouquinho antes. Mas tô freando realmente um pouquinho antes. Frear de marcação de asfalto. Ó. Freou forte. Puxou. Terceira marcha. Vem bem pra zebra, ó. Retoma um pouquinho a aceleração pra ganhar velocidade. Breca de novo. Segunda marcha. Faz esse contorno bem redondo, galera. Porque nessa ponta aqui, ó. Você tem que tá acelerando, tá? A curva, ela vem... Ela vem contornando. E aqui ela dá uma fechada. Aqui eu entrei um pouquinho fechado. Dava pra ter entrado um pouco mais aberto. Pra fechar e ir acelerando antes, ó. Sai acelerando aqui, ó. Pum. Não tira mais o pé. Use o máximo da pista. Cuidado com a escurregada de traseira. Muito perigosa. É... Curvinha aqui, galera, bem... Bem rápida. Não é muito difícil. Você só precisa acertar o ponto de virada. Virada na plaquinha de 50. Virou. Tira um pouco o pé, ó. Virei. Tirei um pouco o pé. Deixa o carro contornar e acelera de novo. Usa o máximo da pista. Passa marcha. Sexta marcha aqui. Freadinha na placa de 100. Freou forte. Pum. 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 Segunda marcha. Galera. Chegou aqui. Olha pro Apex. Puxa o carro pra dentro do Apex. Ó. Tô vendo o Apex ali. Chegando no Apex. Já puxa o carro. Passa o máximo por cima da zebra, galerinha. Ó. O máximo por cima dessa zebra. Tenta trazer o teu carro ainda mais pra direita aqui, galera. Pra poder você acelerar. Ganhar uma velocidadezinha e depois conseguir puxar pra esquerda. Ó. Acelerei. Tirei. E acelerei de novo, ó. É importante, galera. Essa curva aqui, tu trabalhar na primeira perna o melhor possível. Tipo, frear bem. Passar na perna com velocidade boa. Tá? Pra tu passar aqui, ó. O mais dentro possível e o mais pra direita. Porque a partir daqui, tu já vai começar a ganhar velocidade. Ó. Acelerei. 90, 90 e pouco. Tiro um pouquinho o pé. Acelerei de novo, ó. Aqui eu já tô ganhando velocidade e não tiro mais o pé, tá? Pé cravado. Fico vindo de pé cravado. Cuidado só pra não puxar muito o volante e acabar escorregando. E aí, é partir pro abraço. 53,8. Tá bom. Nós fizemos o primeiro tempo aí da sessão. Cinco décimozinhos na frente do Saulo. Tá? Muito bom o tempo. Beleza? Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando, galera, que eu vou começar a dar aula. Se você ainda não viu, se não viu nenhum vídeo falando sobre isso, chega aqui nas minhas redes sociais, manda lá que tem interesse. Que aí, assim que eu for começar, eu vou fazer uma lista da galera que já falou comigo e vou fazer chamando, certo? Vai ficar numa listinha. Por causa do meu tempo, eu não tenho muito tempo livre, beleza? É isso. Um grande abraço. Fui, valeu. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like.